Fala de novo, não tá fumando? Teste aí com o de voo noturno aí agora, com o paragradezinho Com o led tudo acesozinho É, vamos fazer o teste aí, aí a nós volta com ele no ar Tá com ele perto, né? Tô falando pro cabavê que tá com a lezinha acesa Porque ainda tá de dia, né? A gente já tá, acho que foi na hora Ledzinho em cima pra lumiar o velã Voltei pra filmar mais sem o a flecha acesa, porque fica melhor De pontilho, cheguei Ah, um ledzinho atrás O cara vê de longe, Pia É, pra identificar quando Identificar quando tá de frente Quando tá de corre Posso tentar passar baixinho aqui pros amigos Olha pra ali que é mais escuro Olha aí Ou pra ali do que de outro lado Isso é quem sabe Tá vendo a luzinha piscando? Olha É o piloto noturno, olha Primeiro voo noturno, né? É, tu é o cara também Tira aí Vai piscando a luzinha, tá indo lá? Olha Vamos dar uma pausa aqui pro modo o vídeo não ficar longo Tô massa, né? É, aí Passar com ele baixinho aqui, ó Dá pal? Dá pal? Dá pal? Obrigado.